Ok, hoje a gente vai falar sobre a polêmica mudanças nas masmorras de subida de classe E minha opinião também é polêmica, então bora pro videozão de hoje Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Mostrar o Brasil Galera, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre a masmorra de subida de classe que mudou Eles juntaram todas as masmorras de subida de classe em uma só E cara, hoje eu vou dar minha humilde opinião, não me xinguem nos comentários, não me dê haters Meu Deus, por favor, tá? Então eu vou dar minha humilde opinião hoje aí do que eu achei sobre essa masmorra E no final, fica até o final porque no final tem uma coisinha bem legal aí que a gente tá se unindo pra fazer, tá? Então fica até o final desse vídeo aí pra você descobrir e ajudar também nessa iniciativa que vai ajudar todos nós jogadores de Monster Legends, beleza? Antes de começar o vídeo, não esquece do seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo dos amigos E vamos lá começar o videozão de hoje Bom galera, então a masmorra de subida de classe mítica já está aí no Monster Legends, tá? Você pode vir aqui ó, se não apareceu ainda, atualiza seu jogo, ele tem que estar na última versão Mas você pode vir aqui ó, na masmorra de sobrevivência de subida de classe, só tem duas Que é a subida de classe galáxica, que continua do mesmo jeito Na verdade não continua do mesmo jeito, mas calma lá, a gente vai chegar E tem a masmorra de subida de classe mítica, que juntou todas as gerações dos míticos Mítico original, mítico cósmico, mítico corrompido, mítico urbano, mítico silvestre, mítico condenado Juntou todos aqui nessa masmorra, exceto o mítico galáctico, tá? Aí ó, resistência de monstros, livros de todas as gerações, exceto os galácticos Então você pode usar aqui qualquer mítico, exceto os míticos galácticos Literalmente é isso que é essa masmorra, ó Você pode usar qualquer mítico que você tiver aí, você pode estar usando, tá? E aí, essa primeira parte da masmorra é igual as masmorras de subida de classe antiga, né? Você luta, e aí se você ganhar a batalha, você ganha aqui duas células de um mítico Que você está usando na sua equipe Aí você luta aqui, se você ganhar, você ganha quatro células de um mítico Que você está usando na sua equipe Aí você luta aqui, beleza, você ganha oito células de um mítico Que você está usando na sua equipe Aí você chega aqui no nodo 5 e você vê que tem um baúzinho E esse baúzinho, ele contém âmbar mítica Que é o que você usa pra evoluir mítico original Pode conter poeira estelar, que é o que você usa pra evoluir mítico cósmico Pode conter lutum, que é o que você usa pra evoluir corrompidos Pode ter nébula, que é o que você usa pra evoluir míticos urbanos Ambrosia, que é o que você usa pra evoluir Míticos Condenados E a Snekta, né, que é o que você usa pra evoluir Míticos Silvestres Então pode ter uma dessas coisas Uma dessas coisas, tá? Ou é 15 Amba, ou é 15 Poeira Estelar, ou é 15 Lutum Ou é 10 Lutum, né, ou é 10 Nébula Ou é 5 Ambrosia, ou é 5 Necta É muito pouco recurso, velho É muito pouco recurso Aí tem esse baú no Nodo 5, tem no Nodo 10, tem no Nodo 15 e no Nodo 20 Que é o último Nodo da Masmorra E no Nodo 20, ó, é a mesma coisa, velho É a mesma coisa do que a gente ganha no Nodo 5 Então isso deveria aumentar Por exemplo, lá no Nodo 20 poderia dar tipo É... 100 Não seria pedir muito 100 Abarmítica, 100 Poeira Estelar Ou, sei lá, aqui pode ser 90 ou 80 Lutuns 80 Nébulas Aqui pode ser, acho que 50 já estaria de bom tamanho 50 Ambrosia, 50 Necta Mano, seria bem melhor se fosse aumentando De acordo com os Nodos, né Mas não aumenta Só aumenta a quantidade de células aqui Mas o baú continua o mesmo Então já é um ponto negativo na minha opinião, tá? Mas vamos continuar Outro ponto negativo da Masmorra Você usa resistência pra lutar, velho E isso é pra... Não, não é possível que eles fizerem... Mano, quem teve a brilhante ideia de fazer isso? Eu me pergunto só isso, velho Olha, vamos usar Vamos fazer com que eles usem resistência pra fazer uma Masmorra de 20 Nodos? Mano, não é possível que alguém pensou nisso, velho Sinceramente, social point Se você tá assistindo esse vídeo Que eu acho bem difícil você tá assistindo esse vídeo Cara, como que alguém pensou nisso? Não faz o menor sentido Beleza, Masmorra da Joia Que... Masmorra de Labirinto Beleza Essas Masmorras aqui Tranquilo A gente usa resistência tranquilamente, ó Elemento restrita A gente usa 20 Nodos É, mas ninguém liga pra essa Masmorra, velho De Elemento restrita De Labirinto, ó Beleza 17 Nodos Mas a gente faz na tranquilidade É... Comida e ouro Beleza Ninguém faz Mas é também Mas, cara Masmorra de subida de classe Não tem que exigir Mano, não faz o menor sentido Não faz o menor sentido, velho Meu Deus, cara É inacreditável 20 Nodos Tem Nodo que tem 3 ondas Então, cara Não faz sentido Não faz sentido, tá? Não tinha que usar resistência, velho Então você tem que fazer 10 batalhas Chegar no Nodo 10 E aí você tem que esperar mais ainda Mais 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 Pra poder finalizar a Masmorra, velho É inacreditável Vou fazer uma batalha aqui, ó Pra vocês verem Pra quem não sabe como é que funciona Minha equipe que eu vou usar nessa Masmorra Vai ser o seguinte Tem mais coisas ruins nessa Masmorra Já vou mostrar pra vocês, tá? A equipe que eu vou estar usando É Vulcanics Que eu tô quase mandando 150 Aí eu vou usar também o Snow Grows E eu vou usar também Cara, teria que ser Ah, vai ter que ser ela, né? Vai ter que ser ela Infelizmente vai ter que ser essa bicha aqui Esmeralda Natura Porque eu tô querendo mandar ela pro nível máximo Pra besta de natureza Eu consegui upar a besta de natureza Então, ó Tô usando os 3 Vem isso aqui facilmente E aí eu ganho células de um desses 3 Olha lá Ganhei 2 células do Snow Grows Aí no próximo Nodo Eu continuo usando os 3 E eu vou ganhar 4 células de um desses 3 É isso que eu estou usando É assim que funciona a Masmorra Subida de Classe Que serve pra você evoluir Os nomes já dizem, né? Serve pra você evoluir Os seus míticos de estrela Lá ganhei 4 células do Snow Grows de novo E aí, quando eu gastar toda a minha resistência Eu tenho que esperar 10 minutos Pra recarregar 1 resistência 1 resistência é 10 minutos Então são 100 minutos Pra recarregar as 10 resistências 100 minutos é quase 2 horas É isso mesmo Quase 2 horas pra recarregar os 10 de resistência É inacreditável que eles fizeram isso, véi É inacreditável, tá? Inacreditável Mas beleza Dá pra ir levando Mas o pior O pior que eles fizeram Foi o seguinte Primeiro Diminuir a quantidade de células Se você zerar a Masmorra Você ganha no total 450 células Dos míticos que você tá usando Antes Era 575 células Então eles diminuíram aí Em mais de 100 125 células Já é uma diferença danada E o pior Além deles diminuírem a quantidade de células Agora a Masmorra é de 2 em 2 dias Não era diariamente como era antigamente Antigamente então Você fazia a Masmorra Zerava ela Ganhava 575 células no total Em um dia No outro dia ganhava mais 575 Tá ligado? Agora não Agora você ganha 450 nessa Em 2 dias Então em 2 dias Você ganha 450 células Vamos fazer umas contas básicas Você pega 575 Que era o que a gente ganhava antigamente E multiplica aqui por 2 Ou seja Em 2 dias Você ganhava 1150 células Dos míticos que você tá usando Aí agora você pega 450 Em 2 dias é 450 Aqui ó 575 Multiplica por 2 Você ganhava 1150 Você pega 1150 Que é o que você ganhava antigamente Em 2 dias E diminui por 450 Que é o que você ganha hoje Em 2 dias 700 células a menos Simplesmente 700 células a menos Tá galera? Tá? É isso mesmo que você está ouvindo A gente está ganhando 700 células a menos Parece inacreditável Mas não é É exatamente essa conta A gente ganhava 575 por dia Tá? Em 2 dias Isso era muito Isso era muito Agora As masmorras Elas são Só zeram de 2 em 2 dias Então você só consegue fazer ela De 2 em 2 dias Então você ganha 450 células Em 2 dias 700 células a menos Do que antigamente Eles fizeram isso Eu não sei quem teve A brilhante ideia Quem achou que Os jogadores iam ficar tranquilos Que não iam achar ruim Eu não sei quem teve Essa brilhante ideia Tá? Sinceramente eu não sei Mas não é possível Que alguém pensou nisso Que alguém pensou Que alguém gostaria disso Não é possível Tá? Não é possível Outra coisa negativa Eles mexeram na galáctica Pra que mexer na masmorra De subida de classe galáctica? Pra que? Pra que? Agora a masmorra de subida De classe galáctica Também é de 2 em 2 dias Tanto que eu fiz Esses 13 nodos ontem E aí hoje Tá no mesmo lugar Que eu consigo aqui zerar É de 2 em 2 dias Então a gente Em vez de tá ganhando Mais de mil células Né? Em 2 dias A gente ganha só 575 700 células a menos Do que antigamente A gente ganhava Na masmorra de subida De classe galáctica Em 2 dias É inacreditável E essa conta Só piora Só piora Porque a gente faz aqui Em 4 dias Antigamente Em 4 dias A gente ganhava 575 por dia A gente ganhava 2.300 células Dos míticos Que a gente tá usando Em 4 dias Em 4 dias Vou até anotar aqui Em 4 dias A gente ganhava 2.300 células Porque era 575 por dia Agora Em 4 dias A gente ganha 575 Vezes 2 Porque a masmorra Só zera de 2 em 2 dias Então a gente ganha agora 1.150 Cara agora Vamos ver em 1 mês Em 1 mês Como é essa diferença O que vai mudar Em 1 mês Antigamente 1 mês de masmorra A gente fazendo todo dia Zerando todo dia A gente ganhava 575 Vezes 30 Que é a quantidade De dias Que tem 1 mês Então a gente ganhava Antigamente 17.250 Células Dos míticos Que a gente usou Na masmorra Agora É 575 Vezes 15 Porque Zera de 2 em 2 dias Então diminuiu Pela metade A quantidade de dias Que ela zera Então a gente ganha agora 8.625 Por dia 8.625 Aí agora a gente pega Os 17.250 Que a gente ganhava Antigamente em 1 mês E subtrai Pela quantidade Que a gente ganha agora Que é 8.625 A diferença Mano A diferença É pela metade Ou seja A gente tá ganhando 50% Menos células Por mês A gente ganha metade Do que a gente ganharia Antigamente Aí eu me pergunto De novo Velho Quem achou Que o povo Ia gostar disso Quem achou Que teve essa brilhante ideia E outra coisa A masmorra de galáctica Agora também precisa De resistência Meu Deus A masmorra galáctica Precisa de resistência Mano Não é possível Que alguém gostou disso Sinceramente Eu era uma das pessoas Que era a favor Da mudança Que era a favor De tirar aquelas masmorras Todas que tinha Masmorra silvestre Masmorra condenada Masmorra urbana Porque eu não tinha muito tempo Para fazer essas masmorras Mas eu queria que unificasse E ficasse mais células Porque você vai unificar Silvestre Condenada Urbana Corrompida Original e cósmica Você vai juntar 6 masmorras em uma A quantidade de recursos Que você ganha nessa masmorra Tem que ser maior Do que uma masmorra galáctica Por exemplo Que é só uma masmorra Então tem que ser maior Que 575 células Poderia ser, sei lá 700 células 700 células Já seria ótimo E óbvio Zerando todo dia 700 células Zerando todo dia E Sem precisar usar resistência Para mim estaria ótimo Para mim estaria ótimo Eu conversei com muitas pessoas Que faziam essas masmorras Todos os dias Que eles queriam upar Mítico urbano Por causa das bestas Para upar as bestas Eles queriam upar Míticos originais Por causa dos livros Para ganhar balde runas Eles queriam upar Corrompidos Porque alguns usam Corrompidos nas guerras Queriam upar Os condenados Porque os condenados São bons São meta até hoje O silvestre Porque tem alguns Silvestres bons Então eu dou razão Para essa galera Que realmente reclamou Da unificação No meu ponto de vista Deveria unificar Pelo menos É o melhor Para mim Estou falando O melhor para mim Não estou falando O melhor para geral Porque eu não sei Sinceramente Se o pessoal gostou Dessa ideia de unificar Ou se odiou Se a maioria gostou Não sei Não tem como saber Mas Deveria aumentar os recursos Não deveria ser 575 células Igual uma masmorra só Deveria ser 700 para cima No mínimo E esses baúzinhos aqui Deveria ser bem melhores Isso é uma micharia Isso é uma micharia Que baú horrível Isso Deveria ser bem mais Deveria mano Olha só Aqui dá 60 30 15 Se você zerar essa masmorra Você ganha 60 Ambrósias 60 Ambrósias Ambrósias É Ambrósia Astronita Isso Aqui se você zerar essa masmorra Você ganha 20 néctas Você pode ganhar no máximo 20 néctas Se você tiver muita sorte Que é 4 vezes 5 Mano Horrível E é de 2 em 2 dias Antes você ganhava 60 Astronita Por dia Por dia Por dia Hoje não É de 2 em 2 dias Diminuiu pela metade Aqui é a mesma coisa É de 2 em 2 dias Esses baús horríveis aqui Mano Ridículo Ridículo Não sei quem teve a brilhante ideia Não quero saber Tenho raiva de quem sabe Só sei que ficou horrível E a Social Point tem que mudar isso Urgentemente E pra isso que a gente tá fazendo Uma iniciativa de reclamação No suporte da Social Point Pra ver se eles mudam alguma coisa Não é só a gente brasileiro Que está se unindo pra fazer isso Os gringos também Odiaram essa masmorra Odiaram Até o povo que paga Que gasta pesado no jogo Odiou Imagina a gente que não gasta tanto né Então vamos lá que eu vou estar explicando A iniciativa pra vocês Pra vocês estarem podendo ajudar E pra Social Point Mudar essa masmorra Ou voltar o que era antes Ou então Melhorar essa masmorra unificada Colocar ela pra Zerar todo dia E aumentar também A quantidade de recursos Vamos lá então Bom galera Entrando no meu servidor do Discord Que o link tá aí na descrição Se você não tá ainda Entra lá Porque tem muitos membros lá Você vai vir aqui Na aba Tem as abas aqui Você vai vir na aba Outros vazamentos Tá Que tá aqui em Novidades do Monster Legends Outros vazamentos Aí você vai clicar E vai ter aqui O Gui falando A todos que não gostaram Dessa mudança horrível Da Rank Up Entrem no servidor oficial Do Monster Legends E apoiem todos os feedbacks Negativos sobre a masmorra De Rank U Pra sim mostrar Pra Social Point Que ninguém gostou Dessa mudança E quem sabe Eles arrumam A Rank Up Mais rápido Tá bom Vão no canal General Feedback E apoiem todos os feedbacks Negativos Com emojis de reação Então beleza Você vai entrar aqui Vai ter o link Pra você entrar No servidor oficial Do Monster Legends Você vai entrar Obviamente Sem discussão de ódio Sem discussão de ódio Só pra ajudar A comunidade Não é pra xingar A Social Point Então você vai vir aqui Vai entrar lá no servidor E quando você entrar Lá no servidor Do Monster Legends Oficial Você vai procurar Por aquela pasta Que é de feedbacks Cadê aqui Vamos procurar aqui General Feedback Você vai clicar Em General Feedback E vai ter aqui Vários textos Do povo xingando Falando que a masmorra Ficou horrível Tá Que a masmorra Ficou horrível Então você vai procurar Os textos que falam Sobre a masmorra E vai dar um certinho Quando você dá o certinho É que você tá apoiando O que a pessoa falou Quando você dá um x É que você não está Apoiando O que a pessoa falou Tá Então você vai procurar aí É O que Tá E tem outra coisa Tem outra coisa Eu tenho um texto Já pronto Que o Bordini fez Pra vocês estarem Mandando pra Social Point Então tem duas coisas Duas formas de você estar ajudando Entra no servidor lá Meu Vai lá Entra no servidor oficial Do Monster Legends Brasil Do Monster Legends Oficial E vai apoiando As pessoas que falam Mal da masmorra Tá tudo em inglês Mas você pode copiar aqui E colar no seu tradutor E ler Aí você lê o que a pessoa falou Se você concorda com ela Você dá um certinho Por exemplo Essa aqui Tá falando da masmorra Subida de classe Obviamente Ela está Achando ruim a masmorra Então eu dou um certinho Aqui ó Tá vendo que tem um monte De certinho O povo tudo está apoiando Então você dá certinho Em tudo aqui Que fala mal da masmorra Você vai dando certinho Que assim já vai estar Ajudando demais Porque a Social Point Tem acesso a todos esses feedbacks Porque é o servidor oficial deles Então eles vão ter acesso A isso Pode ter certeza E aí tem duas opções Ou eles ignoram Ou eles aceitam Sinceramente É só isso É um ou outro Se eles não mudaram É porque eles ignoraram Simplesmente aí Eles não ligam pra nossa comunidade Nem brasileira Nem mundial Porque todo mundo está xingando A outra forma de você estar ajudando Eu vou ensinar agora Galera Esse texto aqui O Bordini que fez Ele fez em inglês E a tradução é o seguinte Olá Como você pode ter adivinhado Pelo feedback A esmagadora maioria dos jogadores Não está feliz Com a nova masmorra Subida de classe A quantidade de recursos Para as famílias De monstros míticos Que temos no jogo É extremamente baixa Usar resistência na masmorra É outro ponto Extremamente negativo Já que os jogadores Terão que esperar Ainda mais tempo Para terminar as masmorras E isso depois De uma parceria Totalmente paga Com o The Walking Dead É desmotivador Porque a parceria Com o The Walking Dead Já está horrível Os monstros tudo pago Ainda depois vem isso Aí é sacanagem Algumas sugestões de melhoria 1. Devolva as antigas masmorras Ou remova apenas As mais antigas A original A cósmica Mantendo as outras Ou então Aumente a quantidade De recursos e células Na nova masmorra Ninguém quer esperar 8 meses Para classificar um monstro Ou então Coloque um sistema De troca de células No jogo Onde você pode trocar Células míticas Por seu recurso específico Por exemplo Células de míticos Abandonados Por Ambrósia Eles já falaram Que ia fazer isso Tipo Você está lá Com 1.100 células Do Uriel Sobrando Você já mandou ele Por nível máximo Você tem 1.100 células Dele sobrando Daria para você Transformar essas 1.100 células Em Ambrósia Que é o que você usa Para evoluir míticos Condenados Eles falaram Que ia fazer isso Mas até hoje Nada Nada Eles só prometem Não fazem Nada Tá Então cara Eu acho que assim Está ótimo Se eles mudarem Para o que era Antigamente Beleza Quem quiser fazer a masmorra Faça Quem não quiser Não faça Ou então Se eles simplesmente Continuarem com essa masmorra unificada Só que aumentar A quantidade de células Que a masmorra unificada dá E ela zerar todo dia Velho Ela tem que zerar todo dia Mano Não pode ser de 2 em 2 Não faz o menor sentido Ser de 2 em 2 dias Ela tem que zerar Todo dia Eu vou até pedir Para o Bordini Adicionar aqui no 4 Falando A masmorra deve zerar Todo dia Não de 2 em 2 dias Isso é ridículo Tá E aí galera É o seguinte Eu vou colocar esse texto Lá No meu servidor No meu grupo Do whatsapp Na descrição do grupo Do whatsapp Lá para vocês estarem copiando Também vou colocar esse texto Lá no meu servidor do discord Lá na página Deixa eu ver uma página boa aqui Eu vou colocar lá No novidades Do Na pasta oficial Novidades do servidor Lá no meu servidor do discord Vai lá no meu servidor do discord Clique em novidades do servidor Que vai estar o texto lá Para você copiar e colar E aí vocês vão fazer o seguinte Eu também vou deixar No comentário fixado Esse texto Para você estar copiando E colando lá E aí você vai fazer o seguinte Você vai entrar lá No seu monster legends Beleza Você vai no seu monster legends Você vai aqui no simbolozinho De configurações aqui em cima Tá Que eu estou tampando Mas é Onde você vai nas opções Do monster legends Você vai abrir E aí você vai em suporte Depois que você for em suporte Você vai esperar recarregar Você vai clicar em qualquer uma Dessas coisas aqui Qualquer uma dessas Pode ser comunicados mesmo Clica de novo Até aparecer um chat Deixa eu tirar minha câmera daqui Senão não vai dar Para vocês darem uma olhada Olha só Tá aparecendo um chat ali Tá vendo ali em cima No canto superior direito Antes ele não aparece Você vai clicando Nos negócios Até aparecer Olha lá Apareceu Aí você vai clicar nesse chat E você vai em feedback Vai em feedback Beleza Clicando em feedback Você vai fazer o seguinte Conectar sempre o jogo Beleza Aqui você vai escrever Sua mensagem Que você quer mandar Para a social ponte Que no caso É esse texto Que eu vou estar Disponibilizando Para vocês estarem Copiando e colando Aqui você coloca Seu e-mail E aqui seu nome No jogo Beleza Então você vai pegar o texto Deixa eu pegar ele aqui Vou copiar aqui Vai pegar o texto Vai colar aqui Beleza O texto está aqui Certinho E aqui você vai colocar Seu e-mail É opcional Se você quiser colocar Você coloca Se não Você não coloca E aí você vai clicar em enviar Simplesmente Você vai clicar em enviar Beleza Enviou Beleza Já foi Aí você vem aqui no suporte Você vai ver que aparece ali O símbolo de mensagem Para vocês verem Ele sempre manda Essas mensagens Essas mensagens automáticas E aí eles demoram Em média de 12 a 2 dias 12 horas a 2 dias Para responder E aí vocês ficam ligados No que eles respondem Assim que eles responderem Vocês postam lá No nosso servidor do Discord No grupo do WhatsApp Para o povo ver O que eles responderam Beleza Você vai olhando isso aí Diariamente Nas configurações Suporte Abre a mensagem E vê se chegou a mensagem Ou não Deles respondendo Também E é isso Se todo mundo mandar Eu tenho certeza Que a Social Point Vai fazer alguma coisa Então apoie essa iniciativa Vou deixar esse texto Lá no meu servidor do Discord Na pasta novidades Do servidor Vou deixar fixado Lá no grupo do WhatsApp Também Na descrição do grupo do WhatsApp Vou deixar no comentário Fixado desse vídeo Então tem várias formas De você estar pegando esse texto Copiando E colando E mandando para a Social Point Para ver se eles fazem alguma coisa E também A outra forma de ajudar É indo lá no servidor oficial Do Monster Legends E clicando lá Reagindo com certinho Nos feedbacks Falando mal Da masmorra Subida de classe Que aí você vai estar ajudando também Beleza? E é isso galera O vídeo foi esse Ficou grande Mas eu acho que a gente Deveria fazer isso Porque essas masmorras Não dá para aceitar Dessa forma que está Inicialmente eu falei Aqui no canal Que eu gostaria Que eu unificasse as masmorras Mas eu nunca imaginaria Que eles fariam uma coisa Tão ridícula como essa Com as masmorras E é isso galera Nos vemos então No próximo vídeo Valeu Falou E comenta aí Se você apoia essa iniciativa Ou não Fui E comenta aí 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 E comenta aí